E aí galera assustada, Senhora Morte vim trazendo um tema envolto nas névoas espectrais do Brasil colonial. Hoje eu vou falar sobre os mistérios da Fazenda Ipanema. Fundada no século XVI, a Fazenda Ipanema está situada no interior de São Paulo, na região compreendida entre Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Iperó. E foi lá o local onde foi criada a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, ou Fundição Ipanema, que foi a primeira fábrica forjadora de metais, responsável em produzir armas e os mais variados tipos de peças utilizadas pelo exército na época do império. E vocês não fazem ideia da triste história de sangue e suor, lágrimas e escravidão que se passou nesse lugar. A Fazenda Ipanema, assim como tantas outras durante o Brasil colonial, utilizava ostensivamente a mão de obra escrava para executar os trabalhos mais pesados, inclusive o de forjar metais. Para isso, os engenheiros responsáveis pelas obras davam ordens expressas para que os capatazes não hesitassem em torturar e punir severamente os escravos que não cumpriem-se as ordens e tarefas que lhes eram confiadas. Dentre todas as formas de castigo, a mais utilizada era o açoite. Os pobres escravos eram amarrados em pelourinhos e chicoteados, geralmente até a morte. Lá também foi construída a primeira represa artificial do Brasil, mas não tratava-se de uma barragem comum, pois ela tinha uma característica peculiar. As margens eram fundas, chegando a ter aproximadamente 40 metros de profundidade, e a parte central mais rasa, com cerca de apenas um metro de fundura. Tendo sido projetada dessa forma, com o objetivo de evitar a fuga dos escravos. Eles eram mantidos com pesos presos aos pés, e caso algum resolvesse fugir pela represa, morreria afogado logo na margem. E se por milagre, um dos fugitivos conseguisse nadar, mesmo com os pesos, quando chegasse na parte rasa da represa, ou seja, no centro, devido a pouca altura, faria com que o escravo fujão forçosamente se levantasse, e assim seria facilmente visto à distância, facilitando sua captura. Como disse antes, as fornalhas da fábrica de metais e armas eram operadas pelos escravos. Na parte central, havia uma sala onde os cativos alimentavam fogo, para que atingisse a temperatura necessária para o derretimento dos metais e materiais utilizados, que, como se sabe, é muito alto. Devido às grandes variações de temperatura que eram expostos durante o exaustivo período de trabalho, os escravos mais velhos não aguentavam por muito tempo e morriam. Detalhe, quando digo mais velhos, me refiro à idade em torno de 32 anos. Mas por que isso ocorria? Porque eles ficavam muito tempo expostos às altas temperaturas da fornalha, e em seguida precisavam sair na friagem externa para apalhar mais lenha ou carvão para alimentar a fundição. Logo em seguida, retornando para o calor. Desprovidos de roupas adequadas, eles passavam várias horas do dia entrando e saindo da sala de alimentação da fornalha, em um trabalho que exigia grande esforço físico e sendo altamente insalubre e prejudicial à saúde. E tudo isso, debaixo de chicotadas e maus tratos dos feitores, desprovidos de qualquer senso de humanidade. Tudo isso trouxe muito sofrimento para aqueles pobres e infelizes. Anos depois, devido às crises políticas e com o fim da escravidão, tornou-se difícil encontrar pessoas que quisessem se submeter àquele exaustivo trabalho na real fábrica de ferro Ipanema. Ela, então, foi desativada. Mas, com a guerra do Paraguai, ela voltou com força total. E foi a época que mais produziu ferro. Fechando definitivamente as portas, em 1895, já sobre o governo republicano, restando apenas o maquinário enferrujado. Tempos depois, com a morte dos donos da fazenda Ipanema, o lugar foi encerrado de vez. Os mobiliários colonial da Casa Grande, impregnado de energia residual de seus moradores, foram transferidos para os museus do Ipiranga, em São Paulo, e de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje em dia, o local é preservado pelo Ibama, que realizou algumas restaurações visando a preservação da memória histórica da fazenda e da fábrica, que foi um marco pioneiro para o Brasil. Toda a área ao redor da fazenda Ipanema é rica em magnetita, muito utilizado para a fabricação de imãs. E justamente devido a esta característica magnética do minério, em alguns locais existem fenômenos de perturbações em bússolas e até em marcapassos cardíacos. Por isso, pessoas usuárias desse tipo de equipamento devem tomar muito cuidado ao visitar o local. Além dessas perturbações eletromagnéticas explicadas pela presença da magnetita, a fazenda possui muitos outros mistérios inexplicáveis, O que não é de causar admiração, pois lugares que testemunharam histórias de sofrimento ao longo dos anos, geralmente apresentam fenômenos sobrenaturais. E com a fazenda Ipanema não seria diferente. Só que não só apenas fantasmas e espíritos atormentados rondam este local. Existem outros relatos muito mais surpreendentes. São vários os relatos de manifestações sobrenaturais ocorridos nas dependências da fazenda. Por exemplo, contam que uma noite, durante uma ronda feita pelo segurança, próximo à casa de armas, onde estão os antigos fornos, ele ouviu um barulho e foi investigar. Ao focar com sua lanterna para o interior da construção, vi um menino negro encolhido em um canto chorando. E ao mesmo tempo, uma mulher também negra se deslocando próximo ao menino, chorando e gemendo. Após alguns instantes, ambos desapareceram diante dos olhos espantados do segurança. No dia seguinte, ele pediu demissão. Também na antiga casa de armas, já foram relatadas muitas visões de vultos que passaram de forma rápida, próximo às pessoas, durante a visita naquele local. No casarão da fazenda, onde residiu na época em que a real fábrica de ferro Ipanema funcionava, o engenheiro Francisco Adolfo de Barnajem, conhecido como Visconde de Porto Seguro, muitos turistas juraram ter visto os vultos de pessoas negras se deslocando por alguns cômodos e desaparecendo em seguida. Sensitivos já chegaram a desmaiar no interior da casa, relatando a forte sensação da existência de muitas presenças sobrenaturais no local. Um dos casos mais aterrorizantes que aconteceu nas dependências da fazenda ocorreu por volta do ano 2000, quando uma moça foi morta barbaramente enxadadas. Em 2007, dois médicos se hospedaram no alojamento da fazenda para passar o fim de semana e fazer um tour pelo lugar. Na manhã do dia seguinte à sua chegada à fazenda, eles se dirigiram ao centro de visitantes e pediram para que sua conta fosse fechada, pois iriam embora. Quando foram indagados o porquê de partirem tão depressa, ambos relataram que ficaram muito assustados, pois na noite anterior, quando estavam conversando próximo ao alojamento, subitamente viram uma mulher vestida de branco, com a cabeça e o corpo cheio de cortes. Ela gemia alto com dor. De repente, parou na frente deles e, os olhando, pediu socorro. Depois se afastou e desapareceu. Os médicos disseram que nunca sentiram tanto medo em suas vidas, fechando a conta e indo embora. Além das assombrações, existem muitos registros de aparições de óvnis nas proximidades da fazenda. A maioria delas foram relatadas pelos integrantes da brigada de incêndio que estavam trabalhando numa das torres de observação da floresta. Eles contam que uma estranha luz surgiu no meio da floresta, junto ao lendário morro Araçoiaba, na Floresta Nacional de Ipanema. O objeto voador realizou uma série de loopings no céu. Este avistamento ocorreu na noite de sábado do dia 14 de julho de 2001. Um mês antes desse avistamento, outro ocorreu, tendo inclusive sido fotografado. O jornal Cruzeiro do Sul obteve com exclusividade quatro fotografias feitas pelos funcionários da brigada de incêndio da floresta. E esta não era a primeira vez que ocorreu um fato do gênero envolvendo o morro da antiga fazenda Ipanema. A questão de anos atrás, enormes círculos surgiram estampados no mato rasteiro em uma área do topo do morro. O capim de dentro dos círculos ficou totalmente queimado e por um bom tempo nada nasceu ali. Alguns antigos moradores do local não concordam que possa ser algo ligado a extraterrestres. Acham que pode ser mais um fenômeno natural, talvez relacionado a uma outra dimensão perfeitamente explicável no âmbito da espiritualidade e da parapsicologia. Pois acreditam que existe uma espécie de portal dimensional no morro Ipanema que é tão enigmático e possui energia suficiente para provocar tudo isso. O que é 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 o que Obrigado.